A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora, essa batalha demorou até bastante tempo e portanto ficamos com o episódio de 1h11 se não estou enganado Que foi bastante mais tempo do que é habitual, mais 15 minutos do que é habitual E portanto já não tinha mesmo mais tempo para o vídeo e portanto ficamos no início do turno E hoje continuaremos. O que é que vamos fazer hoje? Ora bem, vamos ver como é que se passam aqui as coisas Honestamente, eu penso que vou defender aqui contra este full stack Eu penso que ele está pronto para me atacar Estou mentalizado para perder Galabrine Uma vez mais, como é óbvio Nós estamos aqui finalmente a... agora já não estamos Mas eu queria ver se retreinaram algumas unidades Aquelas que estiverem mais fragilizadas Nós finalmente podemos recrutar novas unidades aqui Demorou, mas chegou Finalmente a oportunidade Porque agora temos a cultura quase a 100% Portanto vamos retreinar e ver o que é que podemos fazer Este exército eventualmente também está com a intenção de o fazer Vamos só reparar isto Que foi destruído durante a invasão Eu estou... não sei se eu hei de levar para Durthang Não faço a mínima ideia como é que está a nossa cultura aqui Está muito baixa Realmente Porque eu tenho medo que... Eles me cerquem mais uma vez e eu desta vez já não consigo defender Honestamente Apesar de Serifão Gold ser um ótimo sítio para defender Como vimos no último episódio Mas eu tenho aqui dois full stacks Eu não sei bem o que é que hei de fazer Aqui em Baradur Estamos também a tentar aumentar a nossa cultura Algo que ainda vai demorar bastante tempo Algo que parece Eizenmove é o único sítio que está mais próximo de alguma coisa Com 20% Aqui estamos com 8% Portanto ainda um bocadinho melhor do que Durthang Mas não sei, temos que ver bem o que é que vamos fazer Pode ser que a gente tenha que abandonar esta zona outra vez Orkamp será obviamente tomada Baradur não sei Vou trazer aqui a área Ameldir Para a nossa fronteira Estou ali a ver Verde Vamos construir aqui um Watchtower E se calhar mais outro aqui Só para ter mesmo uma vista nos outros territórios que Mordor tem aqui para dentro Da terra negra Ok Ver se continuamos a poder Expandir-nos ou não Entretanto aqui vamos Continuar a recrutar o exército Que precisamos Para As novas forças que aí vêm Para retomarem Amon Lang eventualmente Ok E é isso E portanto é isso malta Entretanto enquanto que vos expliquei o que ia fazer neste episódio Fiz as coisas deste turno Que faltavam Portanto podemos passar Eu penso que passando de turno vamos ter aqui a batalha de Eneth Anun Eu não estou com muito medo Honestamente Porque se eu tenho vencido batalhas Contra exércitos deste género Com muito menos homens Eu penso que com estas unidades todas de elite que eu tenho aqui Consigo vencer facilmente Pena só que estes entes já estão bastante militados Foi pena Mas nós vamos continuar a tentar aguentar aqui Mordor parece aos pouquinhos estar a perder O número de forças que tinha aqui originalmente Aos pouquinhos Claro que isto não é garantido Eles devem estar a conseguir trazer alguns daqui também Devem estar a conseguir recortar mais o sul O importante agora seria a gente sair de Baradoura e tentar vir para Morigoss Talvez Não sei Temos que ver Temos que ter mesmo aqui um olho no que se passa Eu gostava de ter um espião dentro desta zona Muito honestamente Mas Não me parece Quer dizer possível Parece sim senhor Eu posso trazer o Eredogreano para aqui Nós prendemos um pouquinho de vista ali Mas não tem mal Depois eu posso construir uma torre de vigia com o Eredon Então vamos trazê-lo para aqui Para começar a ver o que é que O que é que Mordor tem ainda dentro da Terra Negra Porque eu penso que estas são Honestamente As regiões Em que eles estão menos fortes E eu não sei quantas é que eles têm Ainda Mas estão a perder Estão a começar a perder bastante Eles devem ter para aí 31 agora O que é ótimo Quer dizer que agora já estão longe de conseguir Vão ter 32 não é? Com esta Orkamp se calhar vou Ser e São Gol se calhar vou ter que abandonar Mas eu vou tentar aguentar Nem que seja mais um turno Talvez E vai daí não sei Se não é melhor retirar para Izenmuth Vamos esperar um turno e vamos ver Pode ser que a gente corra Olha esquecem-me de mover o coiso Caramba vou falar com os Orkos Para lhes pedir paz Estava ali um exército Às vezes pode ser que Mordor Não tome as decisões Que nos parecem Mais lógicas Às vezes isso não acontece Portanto Pode ser que a gente tenha sorte agora E ainda nos dê alguns turninhos Para a gente respirar um pouco Se bem que vai ser muito difícil Converter ali a cultura Em Ser e São Gol E cá está Ataca on Zenith Unan Como eu estava à espera Eu não estou com grande medo deste exército Apesar dele ter uma mistura de boas unidades Tem alguns Uruks Tem só 6 Trolls Eu penso que com os Arqueiros A gente os desfaz facilmente Nós temos ainda 4 unidades De bons Arqueiros aqui E vai ser giro Ah não A gente já lutou em Aneth Unan Já lutamos sim Eu ia dizer que íamos ver pela primeira vez Mas também é um ótimo sítio defensivo Se eu bem me lembro Acho que era um desfiladeiro No meio de uma floresta E tínhamos uma caverna Como o centro da cidade Se não estou enganado Portanto eu peço imensa desculpa A estas batalhas Por serem repetitivas Muitas delas Mas eu gosto de mostrar os gameplays na íntegra Honestamente E não gosto de cortar nada Portanto Digam-me aí nos comentários Se vocês acharem que está a ser muito monótono Estar sempre a ver as mesmas batalhas Nos mesmos sítios Pode ser que eu comece a cortar Mas eu acho que o que os WF Games Tenham de bom É que nós não cortamos nada E acho que é isso que vocês gostam em nós Portanto Esperemos que assim seja Vamos só ouvir o discurso Do Aradan E partir para mais uma defesa De Aneth Unan Ah ele hoje não está para palavras Ele hoje não está para grandes palavras Matem-nos apenas Ora bem Ora bem Vamos adotar exatamente a mesma estratégia que da outra vez Exatamente a mesma Portanto Eu acho que tinha posto o meu grupo de unidades principal aqui Mais uma vez vou postar nas unidades mais básicas Como tem sido a minha estratégia habitual Vamos agrupá-las aqui Vamos pôr Estas unidades atrás Aliás vamos pô-las à frente primeiro Que é para poder fazer o Aquela seninha dos Então senhores Para travar um pouco o inimigo Os Bjornings também foram bastante úteis da outra vez Portanto vamos pô-los na mesma posição Beornings por favor Carambas Ponham-se como eu já vos tinha mandado Ok Unidades de elite vamos tentar poupá-las ao máximo Mas eventualmente vão poder ser necessárias Vamos pô-las aqui Num grupão grande Lindas 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 sempre Alguns de vocês têm dito nos comentários que a razão pela qual elas serem prateadas da armadura É porque Elas são baseadas no primeiro filme do Hobbit Que acho que é quando foi feita a última atualização do jogo Quer dizer, entretanto já foi feita outra Nós estamos a jogar com uma versão que é 1.6.1 se não estou enganado E entretanto já saiu outra Mas Caramba estão sempre a aparecer mais unidades Por acaso este exército é o que tem as melhores unidades, sem dúvida Mas Pois Acontece que De facto É isso o problema Porque depois no terceiro filme Na batalha dos 5 exércitos De facto As unidades Elficas já são Douradas Tal como eu pensava que elas eram Honestamente Se bem que Eu tirei isso mais dos filmes dos senhores anéis Do que propriamente dos filmes do Hobbit Mas Mas lá está Nos filmes dos senhores anéis Se a gente for a ver bem Nunca apareceram os elfos silvestres Mas apenas os elfos de Lorien E os elfos Os altos elfos também Portanto Podia ser Que o prateado fosse Das tropas De Lorien De Lorien Não, perdão Dos altos elfos Mas Vocês veem que mesmo aqui na miniatura No cartão de unidade Aparece dourado Portanto não percebo O que é que tem que ser prateados aqui Enfim Também não faz muito mal Mas Eu gostava honestamente Que fossem mais Que tivessem mais colezinha Mas não tem mal Ok Não é isso que importa aqui Quando estes senhores puderem Comecem Comecem a disparar Sobre Os orques De Mordor Ah Irritante Aí vem eles E parece que já conseguimos Começar a disparar Perfeito Eu estou a pôr isto em fast forward Porque enfim Não vale a pena Estar aqui à espera De vê-los Arrebentar o portão Então vocês estão a disparar ou não Não me parece Então sim Estou a ouvir o barulho das flechas Estou a ouvir a animação Mas Estão a disparar para o ar Portanto parem Não estão a fazer grande coisa Aliás não estão a fazer nada Já começaram a tentar Arrebentar o portão ou não? Ah não me digas que bugaram Eles tinham catapultas neste exército Por acaso Não me recordam Acho que não Não eram trolls Mas também não estou a ver os trolls Em lado nenhum Ah tá senhores Avança ou não? Então Começa a disparar Posso ser que os provoque Vamos lá Vamos lá Porra! Por o nosso General mais para cima, pode ser que ele consiga disparar dali. Ok, parem. E disparem agora. Sinceramente não estou a perceber, porquê é que eles não se mexem? Aqueles é que estão atacados deviam tomar a iniciativa, não é? O meu general não consegue esperar dali Engraçado É mas a nossa unidade cavaleira peça estar a desfazer esta unidade Portanto vamos continuar nessa enquanto que... Que estiver a dar, não é? Porque se eles não avançam É ridículo Ah tá homem Não avanças o quê? Oh raios que partam Pode ser que seja esta unidade que está a bugada Se eu a destruir Se a minha cavaleira tiver projetos suficientes para a destruir Pode ser com outro avanço para o ariete e consiga mover-se, mas não sei Eu certamente não vou ter com eles É lá, parece que estão-se a mexer, finalmente Deixa-me um bocado em burro, já perdeu um 2% do vosso exército Só levar com flechada em cima E continuam a levar E continuam a levar Vocês disparem também Se forem mais para aqui Se forem mais para aqui Estas caixas já não tem flechas, bem parecia que iam acabar Se forem mais para aqui Podem vir para aqui agora Podem vir para aqui agora Não precisar mais nada Vou ter que mandar a estes gajos Para a frente do portão Não pretendo vir a correr, não pretendo descansar, não vale a pena Não, não pretendo vir a camadas Se forem mais para aqui Não, não pretendo vir a camadas Não, não pretendo vir a camadas É fones São as coisas Um papel Então É férs São Estou-vos a ver a mandar nada Ah, agora sim Então Então, caramba, não estão a mandar coisa em cima nenhuma Ah, isto está bugado ou o que? Ah, eu não vou perder uma batalha por causa disto Era o que faltava Que coisa ridícula, pá, estamos aqui a perder tempo Por causa disto Ah, agora sim Vocês também não estão a mandar coisa assim mesmo? Que coisa estúpida, porra Ok, disparem agora E mesmo assim não vai ser suficiente para matar esta unidade, querem ver? Não, fogo Que coisa estúpida Tem que mandar estes arqueiros chegarem aqui para disparar Vamos lá, mas despachem-se caramba Perdemos tempo por causa desta cagada Fogo Eu detesto isto Vá Não querem avançar com a porqueria do areto ainda? Agora levam com umas flechinhas em cima E acabou-se a festa Caramba, já foi quase meio vídeo com isto E hoje queria ver se fazia alguma coisa, caramba Para além de lutar sempre as mesmas batalhas Portanto, finalmente estão a fugir Parece que finalmente vão avançar com a alternidade para o areto Ou o que? Não, estão a retirar os cabrões Olha, para mim continuam a disparar em cima deles Não me interessa Não entendi esta, a sério Ok, vocês estão a perder homens na mesma Já vos matei o 11% do exército Ok Vão fazer isto Eu avanço com a alternidade de arqueiros Mas é Ah, agora estão a avançar com o areto Caramba Caramba Carcas posicionem-se aqui Que vocês daqui já conseguem disparar pelos vistos Não sei se conseguem disparar alguma coisa de jeito ou não, mas acho que parece que não vão avançar com a areta também. Eles vão ficar aqui parados como os outros a levar com as flechas em cima. Que coisa chata. Ok, morra um pai então, na mesma. Tem aqui mais duas unidades de arqueiros para trazer. Eles têm uma unidade de arqueiros do lado deles. Quero saber isso por causa dos meus entes, senão carrego com os meus entes em cima deles. Quando os meus arqueiros já não tiverem flechas. Parece-me que eles não têm arqueiros neste exército. Deixa-me ver cá atrás. Caramba, o problema é que eu estou aqui a gastar os meus arqueiros todos e os trolls deles depois podem avançar. Só que sobre mim eu não tenho arqueiros para os matar. Não, mas eles não têm arqueiros. Não têm arqueiros. Arqueiros. Ok. Ah, malta, lamento. Esta batalha está a ser assim, mas eu, por motivos estratégicos, obviamente não vou avançar contra eles sem reduzir as tropas deles primeiro. Mas confesso que não compreendo. Eles deviam estar a avançar sobre mim. Porque eles é que tomaram a iniciativa do ataque. Não fui eu. Mas mesmo assim estamos a destruir boa parte do exército deles. Daqui a pouco que já foi 20%. Eu vou esperar que eles avancem com outra unidade. E se tiver que destruir uma a uma, destruir uma a uma. Pouco mais homens. Quanto mais consegui poupar melhor. Ok, esta unidade já foi. Pera, 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 não vás a lado nenhum. Deixa eles avançarem. É, agora podes começar a disparar. Porra, já foram outra vez embora os cabrões? Ok, tenho que trazer outra unidade. Avançarem. É sim. Ok. Então, vão avançar ou não? Estou a achar isto ridículo, a sério. Aqui, eles estão a avançar com bastantes tropas agora. Mas não sei se vão avançar alguma coisa. Honestamente. Quer dizer, até há bocadinho conseguiam disparar. Agora já não. Estão a nos atacar. Estão a atingirem! Estão a atacar a gente! Ok, concentra-se no areto então. Você já não tem flechas. Vão para trás. Aerodon. Cursos! Os inimigos estão batendo nas portas! A batalha! Os inimigos estão batendo nas portas! Volta para trás, faz favor. Porque agora é a altura da nossa infantaria fazer alguma coisa. Vamos lá, eles que avançem. Eles que avançem. Ou agora vão ficar parados? Não me digam. Não me digam que vão ficar parados. Faltava, meu. Ah não, agora avançam, ok. Bem, eu vou pedir aos meus arqueiros que se concentrem aí nos Trolls agora. Portanto, nada de fire at will. É esperar que os Trolls eles apareçam. Os inimigos têm as portas. Olhe para a nossa defesa ou todos serão perdidos. Ah, bem. Inventaria! Pimenta! Arqueiros! Onde é que estão os Trolls? Acho que estão bastante para trás. Ah, não estão tão para trás assim. Ah, estão aqui. Ok, ok. Ok, ok. Então, para que é que diz que podem disparar quando não podem? Caramba, deixem-me selecionar uma unidade. Fogo... Agora disparam. Agora disparam. Pressionem o ataque. Pressionem o ataque. Ok, concentrem-se os arqueiros todos nos Trolls. Ok, concentrem-se os arqueiros todos nos Trolls. Ok, Elves. Vocês aguentam bem aqui. Os Beornings a ajudarem-nos. A aliança humana. A aliança humana. Mas, arqueiros outra vez a não disparar. A aliança humana. Quero ver estes Trolls a morrer. Por que é que vocês não podem disparar? Ok, os Trolls estão aí abaixo. E assim eu quero destruí-los a todos. Eles estão a pressionar bem agora. Se calhar vou ter que trazer pelo menos estes. Irland Warriors. Sempre bons. Para... As retaguardas com os seus machadinhos. Vamos lá. Vamos lá. Força. Por que estes Trolls não estão mortos? Ah, quero ver flechas a voar sobre eles. Isso, mais um. Mais um que cai. Ah, tudo em fuga. Vejam isto. Eles começaram a fuga mal. Entraram os Udland Warriors. Só faltam dois Trolls parece-me. Não, três. Já estão bastante fragilizados. Já estão bastante fragilizados. Carreguem. É só dois Trolls. Este está a carregar agora. Ok, arqueiros. Não se preocupem com aquele. Preocupem-se com este. Ok, agora não pretendo se preocupar com nenhum. Porque a nossa Infantaria trata deles. Concentrem-se na Infantaria deles. Ok. Ok, Udland Warriors. Cerquem-nos. Vamos trazer a outra Unidade do Udland Warriors para apoiar. E agora aqui. Pegarem em cima deles. Isso, temos-los cercados agora. Vamos lá. Ok, venham tapar este flanco aqui, por favor. Caramba, eu mandei estes gajos virem. Porque é que eles não optassem? Caramba. Está aqui a furar este flanco. Vamos lá. Nossos arqueiros fizeram um excelente trabalho. Produziram bastantes Unidades Inimigas. Antes do impacto final com a Infantaria. Agora estes do Udland Warriors aguentam o resto. Certamente. Mas o Acalbert será um canja para eles. Não, assim estamos a perder mais homens do que o que eu queria, caramba. Vamos mostrar-vos a batalha um bocado perto. Alcanjo não tem conseguido fazer ultimamente por causa do lag. Temos estes durocalvores a fugir agora, finalmente. Temos estes durocalvores a fugir agora, finalmente. Aliás, temos toda a gente em fuga. O que é perfeito. Vamos trazer a nossa cavalaria. Não. Estes gajos ainda estão em luta. Nós podemos trazer esta cavalaria para aqui. Estão os meus arqueiros aqui? Estão jogando a fazer aqui para o meio, caramba. Ai meu Deus. Jesus, que a terra até treme. Estes Hork Raiders vão cair facilmente. Devemos tentar trazer os Ents agora. Para apanharem o que resta do inimigo aqui. Minha cavalaria idem. Mas eles ainda têm aqui muitas unidades. Vamos lá, acabem com eles. Vamos lá, acabem com eles. Os anjos vêm aí, parece-me. Carregar por aqui abaixo. Tentem não esmagar os nossos homens, por favor. Para não desconcentrar da batalha. Passem aqui ao lado. Ótimo. Um foi pelo ar. E carreguem agora aqui. Perfeito. Arqueiros, parem agora. O Airadan vai querer agora pegar na sua espadinha e vir aqui para o meio. Como é óbvio. No fim. Já está, meus amigos. É hora de persegui-los. E podemos pôr o tempo a passar rápido. Não há muito mais para ver aqui. Impressionante como agora já não temos lag nenhum. Comparado com a última batalha. Isto às vezes funciona assim. Outras vezes não funciona. Caramba, cavaleria. Persigam-nos, caraças. É aqui tantos. Ainda vivos. Ainda vivos. Ainda vivos. Três. Não tem mal. Os burnings ainda estão vivos. Bastante ensanguentados, mas prontos para a próxima. Ainda é bastante experiência, por acaso, com uma unidade de mercenários. Os danos continuam aqui a perseguir. Estes... Orc Band. Aqui apanhas-se. O Rucalberts. Sempre um inimigo difícil de derrotar. Quando em campo. Os Orc Maulers também a fugirem. Ah, ok. Podemos sair, penso eu. Sem problema. O Aradon, que reconquistou as terras de Rohan em tempos idos, arranca aqui uma grande vitória a Mordor uma vez mais. Sim senhora. Sim senhora. Vamos pedir resgate. Epá, como é que eles voltaram a ter aqueles exércitos todos à volta de Minas Tirith? Alguém é capaz de me explicar? Como é que agora apareceram aqueles... Tinham pai três ou quatro, há um turno atrás. Isto só pode mesmo ser o spawn. E isto... Irrita, pá. Irrita mesmo. Isto é o nosso último turno, meus amigos. É, Galabrine é para cair. Isso é óbvio. Vamos ter que deixar. E arrasar para que os Orcs entrem em guerra com a Mordor. Mas acho que isto não vai acontecer. Caramba. Ah não. Orcs de merda. Esqueci-me que deixei a Rose Gobel ali completamente aberta. Mas há a Monde Line Cup que me importa mais. Que era a nossa capital e era onde a gente tinha o melhor recrutamento possível de unidades. Eu não posso adotar nenhum em general porque eles vêm todos para cá abaixo e não é onde eu os preciso neste momento. Deve abrir-se. Orcs também. Eu penso que Mordor agora já deve ter 34, não? Ou 33. Ainda lhes faltam duas para ganhar. Provavelmente eles vão acabar mesmo por nos destruir. Mas nós não vamos perder sem dar luta. Sim, meu senhor. Aproximando o seu direção. Aproximando a sua direção. Aproximando o planejamento de amanhã. Porra. Mais força. Segue-me. Como o vento. Aqui eu preciso fazer um Art Gallery provavelmente. Eu vou ficar com você. Eu não tenho maneira de escapar agora pela carreira segura. Mas eu não sei como é que eles estão sempre a tirar exércitos da cartola. Sério. Isto é um bocado irritante. Um bocado a favor. Olha, mas a nossa cultura está a crescer bastante aqui. Pode ser que a gente já conseguia ter algumas olhadas daqui a bocado. Vamos fazer um Art Gallery. Para aumentar ainda mais a nossa cultura. Para aumentar ainda mais a nossa cultura. Eu vou ficar com você. Vou ficar com você. Uns Trolls. Que não parecem ser Trolls nenhum. Era o Dagrian. Vamos se calhar trazer-te para aqui. Aproximando-te. Provavelmente vão continuar a revoltar-se na mesma. A cultura não está a subir aqui. Que é uma porcaria. Meu Senhor... Eu vou continuar a rotar a unidades onde pudermos e ver o que vai acontecer. Se eles me atacarem a Moranan, eu vou deixar a batalha obviamente para o próximo episódio, porque vocês já tiveram um episódio bem grande a última vez, e se hoje ficamos com 3 quartos de hora, acho que não tem muito mal. Baradur, honestamente, eu não sei o que é que é de fazer com este exército, se o tiro daqui, abandono Baradur, volto para Izenmood. Honestamente, não sei. Eles parecem que conseguem chegar lá num turno. Mas eles também. Podia tentar aguentar Baradur com esta catapulta, mas provavelmente a cultura não me vai deixar aguentar. Mas no próximo turno penso que consigo chegar a Izenmood. Ou não. Não, não consigo já no próximo turno. Qualquer das maneiras. Isso não é bom, isso não é bom. O que é que eu tenho aqui? Uma string hole. Preciso de 33% de cultura, pelo menos, para retornar algumas unidades. E mesmo assim, provavelmente não vai ser suficiente. Aqui arriscando de ser atacados outra vez, que é provavelmente o que vai acontecer. Isto está complicado, tá? Galabrindo, não sei se vou ter que abandoná-la para já. E depois tomá-la mais tarde outra vez. Não faço a mínima ideia o que é que é a melhor opção. Vamos terminar o turno e ver o que é que Mordor faz. Mas não sei, malta. Provavelmente vamos acabar mesmo por perder a campanha. Porque basta Mordor conquistar mais duas regiões. Izenmood provavelmente vai-se revoltar e eles ficam com 34. Basta eles conquistarem outra em algum sítio qualquer e eu estou tramado. Aquilo que vai acontecer provavelmente ao tomarem... Ser então um gol de volta. Porque eu provavelmente vou ter que abandonar aquilo. Apesar da cultura estar a crescer, é um ritmo bom. Eu não me vejo ser muito mais capaz de aguentar ali muitos mais turnos. Porque agora tenho dois full stacks a cercarem-me ali. Olha, Mordor não me atacou. Pode ser que eles tenham aquele full stack dali. Alastagiel. Quem é Alastagiel? Não me aparece aqui. Eu vou aceitar. Pode ser que isto corra bem. E este era o Tuklien. Tuklien, sim. Vai parar a Thranduils Halls. Pode ser que sim. Vai para a nossa família? Não. Não. Ah, vai parar aqui dentro. Caramba. Bem, é mais uma unidade também que nos pode ajudar. Que é das maneiras. Parabéns para o vosso guisebeto. Vou esperar ver o que é que este gordo faz. Mas vou trazer o Ereda Agran mais para cá. É para mais exércitos, caramba. Eu não quero perder o Ereda Agran mais para perder o Durfang outra vez. Honestamente. Ok, ótimo. Isto deu-lhes um turno para eles retirarem aquele exército dali. Nós já não conseguimos aumentar mais a cultura aqui. Só esperando. Mas conseguimos retirar para Durfang. O que pode ser ótimo. Para já. Estou a ficar. Vou abandonar o Serious a um gol. Que se lixo. Podem ficar com ela para vocês. Eu vou provavelmente ter que retirar para Isenmuth outra vez. Tentar retener estas unidades no próximo turno. Ou para Morannon. Não sei. Morannon ainda é o único sitio onde a gente pode retener. Isenmuth ainda não. Ainda está muito 21% ainda é pouco Acho que só está a crescer 2% por turno Portanto Enfim Moranan Se eu começar a recrutar estas unidades Elas ficam suspensas provavelmente Mas se eu as conseguisse recrutar para este exército Não era mal tudo Mas se calhar é melhor É pegar nestes exércitos e retreiná-las Até não será a pior ideia Vamos ver Estou tentado a começar a gastar dinheiro aqui Em Isenwood Num sítio obviamente que seja mais seguro Para Mais protegido Para poder recrutar e retreinar unidades eventualmente Parece que vão avançar sobre Arnaudion aqui E eu acho que finalmente tenho algum exército mais ou menos pronto Enfim Enfim Necessitarem... De Amon Lanque Portanto, provavelmente vou ter que lhes redeclarar a guerra, mas enfim... Ainda resta algum dinheirinho para recortar mais um destes gajos Um lanceiro O Stingale... Eu podia esperar, vamos ver se não é muito para baixo Mas vou tentar de qualquer maneira essa paz temporária para já Olá Muito generoso, ótimo, 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 ótimo Será que vocês podem me dar Amon Lanque? Provavelmente não vão aceitar Eu não quero estar a declarar-lhes guerra outra vez em Amon Lanque e ficar com aquilo E depois ter que lhes pedir paz outra vez, mas para já é tão necessário isto Pensei que isto custa-nos muito na reputação Mas vamos ter que tentar E o dinheirinho extra agora dava jeito Oh, 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 pagam mais? 3.000 3.000 Ragtag Oh, mais ainda Oh, provavelmente eles não vão pagar nada disto, mas ok Ok Eu preciso informar-te... Não podemos concordar... Ok, durante 8 turnos, acho que é o suficiente para eu chegar a Amon Lanque Portanto sim Muito obrigada Muito obrigada Você não percebeu o quão muito apreciamos isto Ótimo Pelo menos durante uns turnos dá jeito Pelo menos durante uns turnos dá jeito Pelo menos durante uns turnos Vamos ganhando 2.500 extra, já não é mal Ok, eu vou só passar mais um turno Eu sei que estamos mesmo pertinho de uma hora Eu vou deixar o Paulo Engoldura ali perto de Austin Edil Só mesmo porque depois de retomar a Amon Lanque vou ter que lhes pedir paz outra vez, provavelmente E por acaso eles têm sido bastante acessíveis nesse aspecto Têm sempre aceito a paz Sempre que lhes peço Sempre que me dá jeito e sempre que é conveniente Mas... Enfim... Ah, cá está a Mordor a atacar Ok, pensei que íamos ter tempo para jogar mais um turno, mas claramente não Não tem mal, porque vamos... Como é que este gajo avançou para aqui? Alguém consegue-me explicar como é que este exército consegue avançar aqui para dentro Atravessando o Isenmuth? Eu não compreendo isto Não compreendo mesmo Enfim, seja como for Vamos ter esta batalha outra vez Isto é que é? Sexta vez, pai, que a gente defende Morana? Não sei Mas já devemos ter defendido várias vezes Não me parece ser um desafio muito grande Talvez as catapultas sejam um problema, mas não Mas isto... Morana não tem muralhas bastante altas Eles não conseguem fazer nada Este exército ainda tem bastantes arqueiros Tem... Ants Temos as nossas próprias catapultas Temos as unidades de elite Portanto, parece um exército bastante bom Para defender contra este E provavelmente depois o que vamos fazer é sair daqui Atacar este E começar a tentar trazer O de Durthang para lá E trocar com o Isenmuth O habitual que temos que fazer sempre Quando queremos retener algum exército Temos que trazer para Morana E isto não adianta de muito, não é? Porque Mordor continua a spamar exércitos por todo lado Portanto, isto a gente pode estar neste conflito eterno Sem sair do sítio Mas, ao menos, estamos a avançar aos pouquinhos Nós... Há uns tempos atrás era inimaginável A gente conquistava a Baradur E agora já conseguimos E pode ser que a gente tenha esta coisinha verde daqui a uns turnos Para a gente usar O olho de Sauron Para ver um bocadinho mais Sobre o que é que Mordor tem escondido Mas ok, malta Juntem-se a mim Para a semana então Onde teremos mais uma vez A defesa de Moranan Fiquem bem Vejam os outros vídeos todos Que estão a decorrer no canal Neste momento As campanhas Vão ao Facebook oficial da comunidade lusófona De youtubers total war E é tudo Fiquem bem Beijos de abraço e muitos palhaços Até à próxima Tchau